Vômitos, diarreias, regressões vaginais ou penianas, com relação a sangramentos em qualquer lugar. O mais importante de tudo é com dificuldade respiratória. Vem parando de comer ou aumentando o volume que ingere ou que quer ingerir ao longo de algum tempo. E isso é uma informação importante. Um dançaço exagerado ou, por exemplo, uma intolerância ao exercício. Costumava fazer um percurso com ele e ultimamente ele não consegue mais. Ele pede para voltar antes do tempo ou ele pede para parar o passeio antes do tempo. Parado, dormindo no entorno do dia, isso pode ser uma demonstração de vários problemas, inclusive de dor. Legenda por Sônia Ruberti